Vai ter que pagar Se você quer brincar com meu coração Cê pensa direito Um dia cê paga, tenha pressa, não Se você vem agarar, vai ter franco, você vai ver Vai aprender a dar respeito E é traição por traição Chorei no meu quarto, olhei no retrato Você ainda acha pouco Mas fique sabendo que o mundo não importa E a nossa história não fica Vai ter que pagar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Pra aprender a favorita É ser humano, pequeno, não arrega não Eu tava dançando com o Anderson Tavares aqui Ele me girou e tudo Pontinha do pé Ah, cês viram? Poxa gente, eu não sabia Joel, como é que tá a agenda de shows? Vou procurar aqui rapidinho Enquanto isso vai dentro do telefone pra contato Telefone pra contato 99210-4166 99210-4166 Falar com meu parceiro Pipoca Show Quem é o Pipoca aí? Ah, é Pipoca Vermelhinho De Vermelhinho Amanhã a gente vai tá no Tira Ressaca Da Rosa da Noite A partir das 10 horas da noite E de lá a gente vai tá Lá no Viver Melhor No aniversário do Viver Melhor Meu parceiro Júnior Drix E meu parceiro Locutor DJ Formiga Formiga a gente vai contigo, viu? Ai, Formiga É, tá assistindo, tá assistindo Próximo sábado a gente vai tá no Escondidinho Show Clube Lá no Rio Perini Em março o Gata Cobiçada vai tá em Roraima Meu parceiro Iranildo E em Manacapuru, no Gandaia Show Clube Com meu parceiro Ferrinho Pitbull Em abril o Gata Cobiçada vai tá em Nova Olinda Com meu parceiro Alan Dias E em maio vai ter Gata Cobiçada e Forró Ideal a bordo Meu irmão Com destino a Praia do Tupé No navio Motona Carolina E em junho Tá bom meu filho Não, essa daqui é mais importante Vai, diz aí Essa é mais importante Em junho o Gata Cobiçada vai fazer uma turnê em São Paulo A segunda banda de Manaus Da região norte Que vai tá em São Paulo Primeira banda foi Ferrinho Ideal E agora Gata Cobiçada Olha, nem o Viver de Sangado tá com essa agenda até junho desse jeito Lá no Show Clube Com meu parceiro Lins Produções Lins Alô meu filho E tal, o que? O microfone do Ítalo Ítalo, e aí Ítalo, vai junto? Tamo junto também, né? Tamo junto e misturado Vai junto também? Todo mundo vai Até eu vou Até eu vou Pessoal da equipe Pessoal da equipe Cabulosa aí Tá em peso Tô mandando mensagem direto aí no Facebook Do programa Mas no WhatsApp Então pesa galera Se liga e veste A Cacau da equipe Nossa que manda também Tá com nós Vamos lá minha gente 12h30 vocês vão continuar aqui cantando E eu vou me despedindo Um grande beijo para todos Uma boa tarde E até segunda-feira Quem quiser contratar a banda Se ainda houver agenda Ligue para 99210416166 Que eles estão aí pra cantar Não tem que vai ter espaço Aí vão cantar, vai E quando eu chego na balada Só volto no outro dia Novinhas já chegaram Pra fazer nossa alegria Chego na balada Só volto no outro dia Novinhas já chegaram Pra fazer nossa alegria Apague as luzes Apaga, apaga E vamos dançar Prepare a bebida Que o DJ já vai tocar Apague as luzes E vamos dançar Prepare a bebida Que o DJ já vai tocar Let's go DJ Come on baby Pegue a bebida Eu quero a bebê As novinhas já tão loucas Elas querem é Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Elas querem é Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe